Elas estão em todos os lugares e conquistam cada vez mais espaço no mundo do agronegócio. No meio do agronegócio, ele é realmente composto, a maioria, por homens. Mas eu acredito sim que a mulher tem um espaço muito grande dentro desse meio e eu me identifico bastante com isso. Amo o que faço e espero incentivar mais mulheres a entrar nessa área, porque é uma área muito ampla, que tem muitas oportunidades, basta a pessoa querer e ter vontade. No campo, a presença delas é ainda maior. Uma pesquisa do Departamento de Economia e Estatística mostrou que quase 146 mil mulheres compõem a população ocupada em setores ligados à agropecuária, o que representa 29% do total de agricultores no Rio Grande do Sul. Na agricultura familiar, geralmente as mulheres estão mais presentes na venda direta dos produtos. Já os homens ficam responsáveis pela produção e venda comercial. Aqui na Expo Direto Cotrijal, não é diferente. Eu quase não paro na água indústria, né? Eu trabalho daí num ponto de venda que nós temos na cidade, lá em Sarandim, né? Daí eu cuido lá, porque nós temos só em dois, só eu e o meu marido. Meu marido cuida da fábrica e eu cuido de lá. Mas daí, na hora das faxinas, eu tô lá, né? Não tenho o que fazer. Ah, mas o produto tem o teu selo de qualidade, eu tenho certeza. Isso sim, com certeza. É, em primeiro lugar, o selo de qualidade. Para entender melhor quem são estas mulheres e com o objetivo de mapear as condições de vida delas, a Emater realizou um levantamento que ajudará a tirar a trabalhadora rural da invisibilidade. A partir do momento que a gente começava a fazer os questionamentos, elas iam se dando conta de que Bah, eu faço isso, eu faço isso. Olha tudo que eu faço no meu dia a dia. Então, isso foi algo que nos chamou a atenção, porque elas se deram conta que fazem muitas coisas no dia a dia. Existe esse peso cultural de que o homem é responsável, mas quando a gente vai perguntar E quem faz isso? É o homem ou a mulher? A gente vê que muitas vezes são as mulheres. Cerca de 95% das mais de 5 mil mulheres entrevistadas conhecem a Lei Maria da Penha, mas quase 100% delas já sofreu algum tipo de violência física. Elas estão muito atentas, elas sabem de muitos casos na comunidade, mas tem muitas delas que não sabem quem procurar, né, um caso de identificar uma outra mulher que sofre violência. E, sobretudo, elas demandam espaços em que isso possa ser discutido. Espaços em que elas possam conversar sobre violência, sobre outras questões de gênero. A pedido da primeira mulher a assumir a Secretaria de Agricultura do Estado, todos os dados coletados serão colocados à disposição dos municípios, para que políticas públicas possam ser implementadas. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na Expo Direto, como Secretária da Agricultura, eu quero deixar um recado muito especial a todas as mulheres. Nós podemos estar aonde nós quisermos. Isso é fato, isso se nota. Nós estamos aí com grandes desafios, mas nós temos condições de ocupar todos os espaços que nós quisermos. Obrigada. Obrigado.